Mete uma mala querendo fargar Acha que eu não sei quem tu quer pegar Sua fama já é conhecida em todo lugar Chegou em mim querendo namorar Desculpa novinha, resposta eu vou dar Nós não namorar, porque você é sapeca Ela é safada, ela é sapeca Quer tá comigo e com a tropa da favela Ela é safada, ela é sapeca Quer tá comigo e com a tropa da favela É o DJ Pedro que produziu essa? Não tô acreditado Já conheço a fama dela Mete uma mala querendo fargar Acha que eu não sei quem tu quer pegar Sua fama já é conhecida em todo lugar Chegou em mim querendo namorar Desculpa novinha, resposta eu vou dar Nós não namorar, porque você é sapeca Ela é safada, ela é sapeca Quer tá comigo e com a tropa da favela Geral já conhece a fama dela E aí E aí E aí E aí E aí